Há 15 dias eu fiz um comentário aqui dizendo que o governo Bolsonaro estava nas cordas. Alguns acharam que eu estava sendo otimista demais, confundindo a realidade com os meus desejos, mas eu acredito que o que aconteceu nas últimas duas semanas confirmou a avaliação de que o governo está nas cordas. Eu me refiro, por exemplo, à tumultuada negociação do orçamento, ainda incompleta neste momento, com o governo enfraquecido, enfrentando dificuldades com a sua base no Congresso, que é o Centrão, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, também enfraquecido no processo. Mais importante que isso, a votação no Plenário Supremo confirmou a anulação de todas as condenações contra o ex-presidente Lula, confirmou a decisão do ministro Fachin, tornando o ex-presidente elegível em 2022, o que é uma ameaça para o governo, evidentemente. E, mais importante que tudo, a criação da CPI da pandemia, com a composição desfavorável ao governo. Então, o governo está assim nas cordas. Mas não está liquidado. É importante ressalvar isso aí. Ele pode, inclusive, se recuperar. Pode se recuperar. Em política, acontecem coisas muito surpreendentes. Ele está muito fraco, mas pode voltar à tona. E aí mora o perigo. Eu entendo que a hora é de partir para julgular. Para julgular desse governo antinacional, antipopular, que já cometeu uma série de crimes de responsabilidade, já deu motivos amplos para o impeachment. Eu não quero lançar mal ao goro, mas eu temo que os adversários do Bolsonaro possam cometer o erro que cometeram os adversários do Lula em 2005. Recordo rapidamente. Em 2005, o presidente Lula estava nas cordas também, com o mensalão, a queda do José Dirceu, parecia liquidado. Os seus adversários avaliaram que não era o momento de levar o impeachment à frente. Temia o vice de Lula, o José de Alencar, que era mais heterodoxo, mais à esquerda do que Lula em matéria de política econômica, crítico do sistema financeiro, crítico dos juros altos. Então, avaliaram. Vamos deixar esse presidente liquidado sangrar e derrotá-lo nas urnas em 2006. E aconteceu o que se viu. Lula se recuperou, felizmente, e derrotou o candidato adversário, o Alckmin, na eleição de 2006. Bolsonaro agora está muito fraco, mas pode, sim, se recuperar. E o perigo é muito grande, porque o Brasil está pagando um preço realmente altíssimo por ter esse presidente profundamente despreparado e destrutivo na presidência. Pagando um preço altíssimo em quase todas as frentes. Eu pergunto a vocês, nós vamos aguardar mais um ano e oito meses para ver esse presidente da República pelas costas? E pior, correndo o risco de que ele se recupere e possa até se reeleger? Não pensem que isso é impossível. A ameaça é incalculável e não precisamos lembrar que os crimes de responsabilidade inserem que ele cometeu e que justificam plenamente o seu impedimento dentro das regras democráticas. Então, repito, é hora de partir para jugular. E eu queria deixar uma palavra final para os meus amigos do PT e da esquerda. Não sejam irresponsáveis com o Brasil, pisando leve com o Bolsonaro agora. Não se percam em cálculos eleitorais mesquinhos, imaginando que o mais fácil é derrotar o Bolsonaro nas urnas em 2022. Pode até acontecer, mas o estrago até lá para o Brasil será imenso e o risco de derrota não é desprezível e teria consequências catastróficas. Obrigado. 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 Obrigado.